Ai meu Deus, já não basta esse gordinho demorar pra me jogar, mas ele ainda vai me falir. Meu Deus do céu, me salve desse gordinho. Calma, calma chapa, calma que a gente vai conseguir. Não se preocupe, a gente vai conseguir porque tá aí o período de transferências. Tá pra chegar e a gente vai conseguir, pelo menos, se que a gente não suba, a gente não vai falir. Isso eu tenho certeza absoluta. E sabe aonde também tá acontecendo o período de transferências? É no mundo do futebol. E você pode acompanhar todas as notícias e todas as transferências direto na palma da sua mão com o OneFootball. É isso aí, pessoal. Lá no OneFootball, seu aplicativo de celular aí sobre todas as notícias do mundo do futebol. Você pode acompanhar todas as transferências que aconteceram aí, tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional. Tudo de graça, direto na palma da sua mão. Você tem um time aí que você quer ficar ligado, ver as informações? Você vai lá, coloca ele como seu time favorito. E o OneFootball vai te mandar as notificações lá personalizadas direto desse time. Então, cara, não perde tempo. Não fica aí dando mosca aí, né? Dando sopa, na verdade, né? E pega e baixa o OneFootball, que é de graça. Você pode baixar ele no seu celular aí pra Android ou iOS. O link tá na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Mas é isso aí. Vamos lá. Estamos aqui. Como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar o calendário. Faltam quatro partidas pra acabar a temporada, tá? As que tem a copinha aqui, a gente não vai jogar porque a gente foi eliminado da copa. Então, falta partida contra a Fiorentina e contra o PSV que a gente vai jogar hoje aqui nesse vídeo. E depois, contra Boca Juniors e Santablo. Então, não vamos perder tempo. A gente precisa... A gente tá com 7 mil, a gente precisa de 13 mil. Ou seja, a gente precisa de 5 mil aí. 5.500, a gente tá com 7.200, tá 13.700 ali. A gente precisa de 5 mil pra ganhar. Cada partida dessa, a gente ganhar, dá uns 800 e poucos pontos. Então, mesmo que a gente ganhe todas, a gente não vai ter os fundos necessários. Só que a gente ainda pode dispensar alguns jogadores ou até vender no período de transferência que vem depois. Então, é isso aí. Vamos lá, a gente vai enfrentar aqui a Fiorentina. Que tem ali, ó, Gamberini, Ujfaluzzi, Maggio, Pascoal, Montolivo, Perrin, Broki, Fiore, Jorgensen, Pazzini e o grande goleiro Frey. Cara, então, time bom. Vamos olhar o nosso time aqui, da hora. Todo mundo descansado aí, Burdiço e Kagawa. Kagawa. Caraca, o Kagawa, o que vem de pau duraço é incrível, hein, Kagawa. Ai, meu Deus, estão peidando aqui, que cheiro horrível, que cheiro horrível. É, tomara que não aconteça isso em campo, mas vambora, tá valendo. Vamos pro jogo e, nossa, todo mundo do meu time tá com chuteira vermelha. Todo mundo dos dois times tá com chuteira vermelha. É alguma promoção? O que aconteceu? Não era assim antes, né? É uma homenagem ao modo como você está fazendo o time sangrar. Vamos lá, Kagawa pau duraço aqui com ela. Ficou um drible aqui no primeiro. Jogou aqui pro Damião. Nossa, o Damião deu uma tongada ali, mas abriu bem aqui pro Pastore. Vamos, Pastore, tirou aqui bem. Correu, Maggio. Vamos lá, nós de novo aqui. Kagawa, Minanda. Viu bem aqui pro Zarat. O Damião tentou soltar no Zarat. Vamos, Zarat, vamos, Damião. Ganhou ainda aqui. Isso. Toca lá pro Pastore. Vamos, Pastore. Vamos, Pastore. Boa, tirou o primeiro. Não, juiz. Vantagem. Carazô, hein? Ah, é. Vamos lá. Vamos tentar cruzar na área essa bola aqui com o Pastore. Olha lá, foi boa aqui pro Minanda. Vamos lá, boa aqui. Zarat pro Damião. Vamos, Damião. Que bola foi essa aqui pro Zarat? Não. Zarat. Não. Lerdo, lerdo, lerdo. Ah, meu Deus. E lá vem os caras. Olha o cruzamento aqui. Vai, vai, vai. Tira daí. Boa. Tô vendo o Nagatomi já. Linkou o contra-ataque, hein? Que tirada. Vambora. Damião. Solta ali pro Zarat. Vamos, Zarat. Acho que bola foi essa pro Damião. Mano, tá difícil aqui. A gente não consegue... Eu não consegui dar um chute ainda. É... Que os caras tão marcando bem demais. Olha lá. Olha o bala de bola do Montolivo aqui. Eles não tão apresentando problemas no ataque, não, tá? Eles não tão atacando a gente. Mas, é... Eu não consigo dar um chute no gol, mano. É complicado ter aquela cabeçada com o Minanda que voou. Mas, mano... Difícil. Ai, ai. Acho que vai acabar aqui o primeiro tempo. Vamos ver. A gente tem a última chance aqui de tentar fazer alguma coisa. Vamos lá. Kagawa veio bem com ela. Vamos, Kagawa. Boa. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, problema, hein. Zero a zero. Por culpa tua. Vamos ver se no segundo tempo aqui a gente dá conta. A gente consegue dar um ataque aqui também. Porque tá o jogo parado no meio. Não acontece nada. Nem de um lado, nem do outro. Coisa horrível da porra. Vamos pra cima aí. Ah, não foi falta isso aí, não, mano. Ah, meu f... Boa, Minanda. Que bola, hein. Que bola, hein. Pegou pro cagão. Eu não consigo dar um chute. Eu não consigo dar um chute. Eu não consigo dar um chute. Chute. Ai, não dá mais. Eu vou tirar aqui. Vou tirar o Minanda que tá podre aqui, de morto quase. Vou botar o Mako aqui que tá... Na verdade eu vou botar o Espimas, mano. Vou botar o Espimas que tá bem ali. E vou tirar o Damião e vou botar o Ordaz aqui no nosso ataque. E também tirar o Nagatoma e botar o Vagarin. É isso aí. Vamos ver se essa porra dá resultado. Porque, meu Deus do céu aqui, que horrível é não chutar uma bola no gol, mano. Eu não acredito. É isso que eu tenho que... Eu não acredito. Eu não acredito. É difícil de acreditar, mas é fantástico. Não dá, não dá, galera. Nada acontecendo até agora. Aí uma jogada horrível. Saiu o gol. É isso aí. É assim que funciona mesmo. A gente vai falir. A gente vai falir. O Damião não se posiciona pra bater no gol. Ele fica escondido. Não era nem o Damião. Era o Ordaz. Ele se posiciona pra bater no gol. Fica escondido. Né? Porque aquela ali, não. Aquela bola ali, eu vou ficar atrás da zaga. Que é isso que eu tenho que fazer. E é isso aí. E é isso aí. Vai todo mundo tomar no cu. E que todo mundo seja estourado na porrada. Até o olho cair da órbita. Que vai tomar no rabo. E é isso. E é isso que vai acontecer. E é isso. É uma maravilha. É sempre legal. E tá aí. É isso aí. É isso aí. Então eu tô muito feliz. Com isso a gente cai pra quinto colocado aqui. E agora a gente tem uma partida de ponta direta contra o PSV, né, cara? Pontos diretos aí. Seis pontos. E aí direto contra o PSV. Vamos lá. Vamos jogar aqui. E vamos perder de novo. Com certeza com um gol ultra mega bosta. Pode ter certeza, tá? Que é isso que vai acontecer. E fica ligado. Que é isso que vai acontecer. Tá aí, ó. Nagatão, o pau do raço. Show de bola. Os caras tem ali o Ejer. Tem quem lá? O Koku. Tem o De Jong, o Farfan, Bisley, Kone. E aí a gente tem um monte de lixo. É isso. Rikso. Mas com uma arrasão dura feita rocha. Mano, se o time falir. E o que acontece com os dois anos que eu já paguei de sócio torcedor? O que acontece? Ah, vamos lá. Rola a bola. Tá valendo. Eu, olha, honestamente... Puta que pariu. Desgostoso total aqui com a situação da minha vida. Por culpa tua. Vamos lá, Zarat. Veio bem com ela. Correu aqui. Perde a bola, óbvio. Pô, pastore. Veio bem. Juiz. Vantagem, juiz. Cara, zoe. Vamos lá. Bolão aqui pro Damião. Vamos, Damião. Vamos, Damião. Ah, juiz. Último homem é expulso. Amarelo. Hum. Vamos lá. Vamos bater essa merda dessa falta aqui com o Nagatomo. Vamos lá, Nagatomo. Vamos lá, Nagatomo. Isso aí. Na barreira. Isso. Igual todas as nossas tentativas ficam na barreira. Vamos lá, Zarat. Deu bem aqui com o Pastore. Deu com ela. Deu a sambada. Pro Husky. Com o Minanda. Bateu. Bateu mal demais. Bora cagar, ó. Vem com ela. Boa bola aqui pro Damião. Já tocou lá dentro. Vamos. Avança na bola. Ataca. A bola, atacante. Boa. Que bola do Minanda. Vambora, Zarat. Vambora, Zarat. Vambora, Zarat. Meu Deus do céu. Vambora, Zarat. Por culpa tua. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Segundo tempo rolando. E mais uma vez. Quer ver que eu vou tomar um golzinho bizarro de novo no final? E aí vai ser uma bosta. Eu vou perder. Eu vou ficar puto. É isso. É isso que tá pra acontecer hoje. É isso. Alguns segundos depois. Meu Deus. E lá vem os caras. E lá vem. Não. Não vou gritar. Não vou ter um ataque cardíaco em vinho. Será? Ai, ai. É isso aí, galera. Eu já, olha. Eu já desisti. A gente vai falir o time. E é isso aí. Porque a gente vai falir o time. É isso aí. É. É o que interessa. E a falência. É isso aí. É falir. Vamos cagar. Isso aí. Seu tá bola. Boa, Thiago Silva. Não tem mais. Eu não. Eu tô. É. É isso aí, galera. Acabou. E... É isso aí. Vocês estão assistindo essa série. Na verdade, é um tutorial de como falir o seu time no PS5. É isso. É esse o vídeo que a gente tá tendo aqui, tá? É isso que eu tô ensinando pra vocês. Aqui não tem vários tutoriais, não. No YouTube. É esse. De você como fazer as coisas. É isso aí. Aqui é o tutorial de como falir o seu time no PS5 na Master League. É isso aí, cara. Você vai descobrir o que vai acontecer. Você já viu o time falir na Master League? Duvido que tenha isso no YouTube. Duvido. Esse é o primeiro. Tá vendo? É isso aí, cara. Aqui é... É... Foco no conteúdo de qualidade. De coisas diferentes. Que ninguém fez antes na história. É tudo isso, entendeu? É isso que acontece. É... É isso. É o foco no entretenimento. É o foco na qualidade do conteúdo. É isso que tem aqui nesse canal. Tá vendo? É, cara. Eu tô perdendo aqui de propósito. Pra vocês verem algo que vocês nunca viram antes no YouTube. Entendeu? Então... Cara, é... É uma maravilha. Entendeu? É uma maravilha. E... E é isso. Vocês deviam estar agradecidos por esse... Por esse privilégio que vocês têm de... De estar acompanhando isso. Acompanhando a história sendo feita aqui. Sabe? Na internet. No YouTube. Sabe? Aqui no... Comunidade de... De Win Eleven. Comunidade de PES. É... É isso aí, cara. É... É a história dos videogames, cara. Acontecendo na frente de vocês. Diante dos seus olhos. É, cara. O que é? Pssst. Pssst. É isso aí. Uau. Uau. Eu vou tomar o tom. Eu vou tomar o tom. Não pode ser. Não pode ser. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Olha a jogada que eu fiz. E olha como é que o goleiro defendeu. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de... Não dá. Ai, ai. Então aí. Vai acabar essa bosta. Mais uma bola aqui pro Farfã. Nossa Senhora. Agora. Um chute bem mais difícil. Com a perna ruim. Ele quase faz o golaço. Ai, meu Deus do céu. E é isso aí. É o cruzamento. Vai tirar aqui o Thiago Silva. O Espimas vai pegar aqui. Bota ali pro Damião. O Damião perde a bola. Olha lá. Joga dentro da área. Ele vai tocar. Boa zaga. A zaga é boa. Do nosso time a zaga é boa. É, mas o ataque não faz gol. É uma delícia. Fica lá pra frente. Fica lá pra acabar essa bosta logo. O juiz não quer acabar. Ele quer me ver sofrer. É isso aí. Acaba o jogo. E perdemos mais uma. Não, tá legal. Tá uma beleza aqui. Eu vou mostrar pra vocês a situação agora. Tempo real aqui. Sem vocês precisarem ver muita coisa. A gente vai ter mais zero pontos adicionado ao nosso... Olha aí. Zero. Maravilha. Evoluir aí esse bando de filho da mãe aqui, cara. Pelo amor de Deus. Tomara que vocês sofram uma neurisma. Agora eu vou mostrar um negócio bem legal pra vocês, tá, galera? Porque a gente tem que meter análises, tá bom? Show de bola. Tá bom. Rank. A gente continua em quinto, pelo menos. Próximo jogo é contra o Boca. Ó. A gente tá aqui. Tem duas partidas, tá? A gente pode ganhar seis pontos. Seis pontos a gente chegaria a vinte e um. Ou seja, não tem jeito já mais a gente subir. A gente vai continuar na segunda divisão, tá? Isso aqui já é uma certeza, tá? Essa já é uma certeza. A gente não tem como subir pra primeira divisão, tá? Primeira coisa maravilhosa aqui. E agora, ó. Treze mil ali a gente precisa pagar. Sete mil a gente precisa ter. Só que tem um negócio, tá? Tem um negócio que se eu quiser, por exemplo, vim aqui. Não, não é aqui. É aqui. Não, também não é aqui. É aqui. Se eu quiser vim aqui, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui um jogador que a gente quase não usa. Vamos pegar o... O... O Yoga aqui, tá? Se eu quiser vim aqui, pegar o Yoga, tá? E... Ah... Ah, eu não posso... Eu só posso dar release. Tá. Eu não vou conseguir mostrar isso pra vocês agora. Burro! Mas é isso aí, tá? É isso aí. Hoje é isso aí. É fracasso. Eu não consegui nem mostrar pra vocês o que eu queria mostrar. Então é mais um fracasso ainda. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, tá? Eu vou embora. Eu não aguento mais, tá? E é isso aí. Um beijo pra vocês. Um abraço. Seguem minhas redes sociais. Dá joinha. Faz tudo aí que eu sempre peço. Que eu já nem me importo mais. Mas tchau, tá? Tchau. Um abraço pra todo mundo. E até mais. É uma homenagem ao modo como você está fazendo o time sangrar.